3, 4 1, 2, 3, 4 Segunda parte 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Os dois 1, 1, 1 1, 1, 1 1, 2, 3, vai 1, 1, 2, 3, vai 1, 2, 3, vai 1, 2, 3, vai Segunda parte Eu vou fazer aqui 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 E aí